Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez Então é Natal, a festa cristã Do velho e do novo, do amor como um todo Então bom Natal e o ano novo também Que seja feliz, quem souber o que é bem Então é Natal, pro enfermo e pro santo Então é Natal, pro rico e pro pobre Num só coração Então é Natal, pro branco e pro negro Amarelo e vermelho, pra paz afinal Então bom Natal, pro ano novo também Que seja feliz, quem souber o que é bem Então é Natal e o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez Então é Natal, a festa cristã Do velho e do novo, do amor como um todo Então bom Natal, pro ano novo também Que seja feliz, quem souber o que é bem Seja feliz, quem souber o que é bem Que seja feliz, quem souber o que é bem Então é Natal, pro tempo e pro ano novo Então é Natal, pro tempo de vocês